Ai, ai, tudo a quebre meu bem, vamos ali Aqui essa noite eu te levo pra dançar Então volta a minha roupa, um rosa na boca Se tem que nem vai precisar Mistura aquilo ali Com um pouco disso aqui Te ofereço bem mais que um drink Só rebola pra mim, só rebola pra mim Mais que pra nada, passa jogando na minha cara Sabe que eu dou condição, vila é de cria da quebrada E ela dá pra dar nada, procura de requinte padrão Estrape de nada, jeito que ela parou a quebrada Toquei da boca e sentado, de um acusador me prender preso Achando eu suspeito, prendeu o cara certo Todas as fotos do Insta mereciam meus cliques Na maioria eu percebi que tava de verdade De presente, toma aqui uma sandália da Gucci Com a passada da minha gata fica mais suave Se cujo é na pra de ter